5 filmes insanos que apresentam o horror cósmico O horror cósmico é a filosofia literária desenvolvida e usada pelo escritor americano H.P. Lovecraft. Essa filosofia afirma que não há presença divina reconhecida e que os seres humanos são particularmente insignificantes no esquema mais amplo da existência. Foi então pensando nessa característica que escolhi 5 filmes e algumas menções honrosas que trazem características como a insanidade, a presença de cultistas, a insignificância da humanidade, a presença de fenômenos inexplicáveis e o verdadeiro horror diante do desconhecido. O segundo filme é Gloverfield de 2008 Que mostra um grupo de amigos em Nova York que são surpreendidos quando um monstro imenso aparece na cidade e causa mortes e destruição. Um monstro que nada mais é do que apenas um bebê que levantou do oceano. O filme demonstra muito bem a pequenez da raça humana diante da força de uma criatura desconhecida. O próximo filme indicado é o filme Aniquilação, de 2018, baseado num livro do autor Jeff Vandermeer. O filme mostra uma expedição para descobrir a verdade sobre uma estranha área conhecida como Área X. Um local em constante mutação que esconde fenômenos inexplicáveis. Oh, shit. O número 2 da minha lista se chama Casa na Floresta ou The Cabin in the Woods de 2012. Esse filme é uma verdadeira homenagem aos contos e histórias de terror. Ele reúne nada mais do que diversas referências de todos os tipos de monstros, criaturas sobrenaturais mantidos e guardados por cultistas que ao invés de usarem mantos e entoarem cânticos, atuam como uma multinacional gigantesca que realiza sacrifícios em honra aos antigos. O que é isso? 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 O que é isso?